Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, tá trazendo mais um vídeo no canal E hoje galera, nós vamos jogar aqui o Concurse X-Ray Pessoal, é o seguinte, eu sou um segurança aqui que eu tenho esses óculos de raio-x Dia 1, ó, use os seus óculos de raio-x para encontrar pessoas aí carregando itens proibidos Beleza Galera, com esses óculos eu consigo ver o que as pessoas estão carregando, ó Esse amigão tá carregando aqui, acho que é uma berinjela Tem uma pilha Vários itens suspeitos Aqui tem um sanduíche É um peixinho? Opa, isso aqui parece que é uma faca, hein Ah não, você não vai entrar no avião com faca não Prendi isso aqui galera Tem uma lagosta, o que mais? O que é isso aqui? É uma barata? Como que esses itens foram parar dentro dessas pessoas, galera? É cada coisa que eles andaram consumindo, ó Mais uma baratinha ali Aqui ó, é uma caneta ou uma faca? Eu acho que é uma caneta, hein Beleza Isso aqui é uma arma? Parece uma arma, você tá carregando uma arma, amigão? Prendi você, ó, ele tava carregando uma arma de fogo Uma bomba? Não Ei, errei galera Foi uma falsa prisão Ih, eu fui ameaçado de ser despedido aqui do meu emprego de segurança Eu tenho que prestar mais atenção? Opa, alguém passou com faca E eu me dei mal Aqui ó, ele tá com um chaco Aqui ó, esse aqui Prendi Quer dizer, não era proibido o chaco? Não, consegui Dia 2 Armas de fogo são aceitáveis, mas bananas não Ah, como assim? Armas de fogo são aceitáveis, mas bananas não Ó, banana Amigo, você tá carregando uma banana Esse é um item proibido aqui nesse aeroporto Tá Se tiver alguém com banana É uma granada isso? Eu vou prender você Você tá com uma granada Eu fui demitido Tinha uma pessoa entrando com uma granada E eu fui preso porque eu prendi ela Ó, itens proibidos Tá escrito aqui ó Armas de fogo e facas Então vamos dar uma olhada Armas de fogo e faca Eu vou ficar de olho e vou prender todo mundo Aqui ó Tá preso já Ó, faca Tá preso Você aqui Ah, com uma baratinha Outro tem uma lagosta Podem passar Lagosta, você pode embarcar no avião tranquilo Bomba, eu acho que pode também Não tem problema não Você, tá tranquila Ó, isso aqui é uma faca ou não? Não, é um lápis ou uma caneta, né? Ó, arma de fogo Tá preso, amigão Não vê que não tem Aqui, alguém com uma banana Banana pode passar no dia 1 Eu acho que eu prendi todo mundo já Pessoal Eu vou lá na frente pra dar uma revisada Só Aqui ó Tá tranquilo Só pessoal aqui ó Gente boa comportada, né? Opa Quem que entrou? Entrou com uma faca E eu não vi Tá Armas de fogo e faca Aqui eu acho que já não tem mais não Beleza Pode passar todo mundo Boa viagem Dia 2 Não pode banana Não pode berinjela E não pode tchaco, galera Arma de fogo pode Ó Tchaco não pode Vamos revisar Tchaco não pode Berinjela E banana Peraí Você Nada, né? Berinjela? Como assim? Arma pode Pode passar Não tem problema não Arma pode Ó Tchaco não pode Banana Tem alguém carregando uma banana aí? Quero ver Não Acho que não tem ninguém Arma de fogo Tá tudo bem Podem passar Aqui desse lado Peixe? Como que você tem um peixe? Uma berinjela Você vai preso, amigão Onde já se viu levar uma berinjela no voo? Aqui Aqui tem mais uma berinjela, né? O que é isso aqui? Eu não sei se é berinjela isso aqui, pessoal Eu acho que não Eu tô achando que alguém passou, hein? Vamos ver Será que eu prendo esse amigão, galera? Vou prender Eu acho que é uma berinjela isso Deu certo Consegui Nossa Aqui mais uma? Prende também Não Esse item não era proibido Eu não sei que item era esse Mas tudo bem Dia 3 Vamos lá Cobras são proibidas Minhocas E Lagostas Cobra, minhoca e lagosta é proibido, hein? Tem alguma cobra, minhoca ou lagosta? Não vai poder entrar, não Aqui, ó Aqui não pode, não, amigão Pode voltar Cobra, minhoca Tem um isqueiro dentro da pessoa Como assim? O que é isso aqui? É um peixe, né? Nossa, eles tão vindo dos dois lados Agora que eu vi Aqui, ó Vamos procurar Cobra, minhoca Aqui, ó Eu não sei se era uma cobra ou uma minhoca Eu acho que era uma cobra, né? Ah, alguém passou, galera Alguém passou com minhoca Lagosta, tem alguma? É muita gente acumulada aqui, ó Que eu não consigo ver Mas parece que eu tô indo bem Cobra, minhoca, lagosta Tem um headphone dentro dele, ó Ele engoliu um headphone Aqui, ó Ah, não vai passar não, amigão Não era item proibido Eu tô quase sendo demitido, pessoal Eu tô quase sendo demitido Tá GG, pessoal Eu acho que eu consegui passar do dia 3 Agora aqui, ó Itens proibidos Somente ovos Ovos são proibidos, hein? Vamos ver aqui, ó Ovos Proibido, amigão Onde já se viu levar ovos aqui no voo? Tem dos dois lados, né? Aqui tem o quê? Não, não é ovos Ovos Cadê os ovos? Tô procurando Granada? Granada pode Granada pode Só não pode ovos, beleza? Aqui, ó Ovos tá preso Ahn Isso aqui não é ovo, não Cuidado, meus amigos Pessoal, esse jogo é muito difícil Os objetos são meio parecidos Você acaba se confundindo Ó, já tem que olhar do outro lado aqui, ó Fica esperto aqui desse lado Desse aqui também Ó, olha o tanto de objeto oval Você não sabe o que que são ovos e o que que não são Aqui, ó Ovos Tá preso Aí quando você prende alguém Os outros começam a andar mais rápido, né? Aqui eu acho que tá de boa, né? Vamos dar uma olhada lá nesses aqui, ó Ó, tá preso aí, amigona Ficou preso aí? Eu vou te prender mesmo, ó Galera Não deixei ninguém passar nesse dia aqui Prendi todo mundo que tava com itens suspeitos, hein? Tem alguém aqui? Ô, desculpa te empurrar aí Dia 5 Smartphones não são permitidos Beleza Só smartphone que não pode Todo mundo que tiver com seu celular aí, ó Vai ser preso, hein? Não vou ter dó, não Parece que aqui não tinha ninguém Vamos olhar aqui já, ó Patinho de borracha Patinho de borracha Pô, olha agora aqui, ó Você tá com o celular que eu vi, hein? Você tava com o celularzão aí, eu vi Tá preso Opa, opa, opa Eles tão vindo rápido Vamos andar mais devagar, meus queridos O voo de vocês vai demorar ainda pro embarque Então vocês não precisam ter pressa Vocês tem que dar tempo aqui do segurança, ó Dá pra empurrar eles, ó Que legal Celular não tem, né? Alguém passou com o smartphone Uh, olha quanto item Aqui tem um, ó Aqui, ó De rosa Isso Eu vi você, minha querida Te prendi Olha isso aqui Tá passando com o celularzinho aí? Mas demora Vou te prender Vamos ver aqui O que vocês tão fazendo? Onde vocês tão indo? Beleza Todo mundo liberado aqui Desse lado, ó Patinho de borracha Tem bastante? Só patinho de borracha GG, galera Conseguimos passar dia final Agora aqui, ó Proibido patinho de borracha Prenda qualquer um que tiver um patinho de borracha Eu tô achando que vai ter um monte, galera, ó Já prende esse aqui também Nossa, todo mundo com patinho de borracha Olha isso Vamos olhar desse outro lado já, ó Não, aqui não tem ninguém, né? Aqui tem Eu vou ter que prender muita gente hoje Não, você não Você sim Tipo, tem que prender quase todo mundo aqui Prende Prende você também Prende você também Você também Eu vou prender todo mundo Isso aqui é um patinho de borracha? Tá de ponta cabeça, mas é Aqui, ó Prende também Beleza Vamos olhar esses agora que tão vindo pra cá Epa Não vai passar ninguém Aqui Aqui, ó Pessoal Hoje vai ser muito difícil de eu conseguir manter meu emprego Olha o tanto de gente carregando o patinho de borracha Olha isso Aqui, ó Aqui também Aqui também Tem alguém aqui? Tem essa aqui, ó Essa senhora Esse amigão aqui também Opa Você não vai passar não, minha senhora Ih, o pessoal tá passando, galera O pessoal tá passando Peraí Volta, 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 volta Patinho de borracha nem pensar Pega aqui também Eu tô achando que teve gente que passou pro lado de lá, galera Se passou Pode ser que eu seja demitido Mas até que não Até que eu tô indo bem Vamos olhar, vamos olhar Consegui, galera O aeroporto está seguro Obrigado pelos seus esforços de olhos de águia Aí, galera Recebi um elogio Eu acho que vou receber um aumento aqui nesse game Muito bom Pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar o seu joinha Eu tô deixando o link desse game aqui na descrição Caso vocês queiram jogar É um game muito divertido Então coloca nos comentários aí O que vocês acharam E até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau 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 Tchau